Na Band FM, Diário Financeiro, com Kézia Cooper. Oferecimento Afins. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Olá, sou Kézia Cooper e começaremos os nossos diários com dicas eficientes para sair das dívidas de uma vez por todas. Quando o assunto é como sair das dívidas, não existe uma fórmula mágica que seja aplicável em todas as pessoas. Entretanto, se você não teve controle financeiro nos últimos tempos e acabou chegando a essa situação, saiba que você não é o único. Segundo pesquisas, 75% dos brasileiros estão endividados, 24% têm contas atrasadas e 10% não terão condições de pagar as dívidas. Assim, se você faz parte deste grupo, a ótima notícia é que você poderá sair dessa situação complicada rapidamente. Por outro lado, a notícia não tão boa assim é que será necessário esforço e disciplina. Porém, entenda que isso vai ser maravilhoso para você no longo prazo. Além de recuperar suas finanças, você poderá realizar seus sonhos e viver com mais tranquilidade. Nos próximos diários, vamos ensinar como sair das dívidas muito antes do que você poderia imaginar. São sete passos simples que, com certeza, irão te ajudar a alcançar este grande objetivo. Bora lá? Por quê? Porque sonhos custam dinheiro. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso, Sorocrede mudou. E agora é Afins. São muitas novidades para você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Você ouviu Diário Financeiro, com Kézia Cooper.